E olha, atenção você que é concurseiro, pensando no bem-estar do candidato, nós resolvemos saber das principais dicas para os preparativos da prova do IFAO e para outros concursos em geral. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer o Bruno Protássio ao vivo nesse exato momento para que ele nos traga dicas de como é que nós possamos fazer para quem vai fazer as provas dos concursos, dicas importantes para que você consiga galgar então a aprovação. É isso, Bruno? É isso mesmo, Wilson. Primeiro vamos explicar porque são dois editais que foram lançados, um já terminou a inscrição, vai ter prova já no final de semana e outro que está com inscrições abertas somente até a próxima sexta-feira. Então é importante fazer esta separação para não ter confusão e a gente trazer as informações claras para quem está nos acompanhando sobre esse concurso do IFAO, que neste que está com as inscrições abertas são oito oportunidades para a carreira de técnico administrativo em educação, são vagas para os cargos de assistente de aluno, técnico de tecnologia da informação, bibliotecário documentalista, pedagogo e também técnico em assuntos educacionais. Nós estamos agora com a Luísa Cabral, que é gerente de concursos da UFAO Fundepes, para explicar um pouco mais para a gente sobre esse concurso, trazer essas dicas. Mas antes, Luísa, boa tarde para você. As inscrições para este edital que se encerram na sexta-feira, como é que elas podem ser feitas? Boa tarde. As inscrições podem ser realizadas pelo site da COPEV, no endereço eletrônico www.copev.fal.br. Como você falou, é até esta sexta-feira. Já houve uma prorrogação intensa, esse é o prazo limite, não vai haver um novo adiamento de prazo. Então é acessar o site, conferir o edital e fazer a sua inscrição. Essa está com a inscrição aberta até sexta-feira, o pessoal também precisa correr para não deixar para a última hora. Mas tem pessoas que vão fazer já a prova no final de semana, do primeiro edital que foi lançado no ano passado, e com os cartões de inscrições já disponibilizados? Isso. Os cartões de inscrições vão estar disponíveis hoje, até o final do dia, no site da COPEV também. Então é importante que as pessoas acessem o site, verifiquem se é o local de prova, o horário de chegada, o horário de fechamento dos portões, para não ter nenhum imprevisto. Então no cartão de inscrição tem todas essas informações, e aí são mais de 12 mil pessoas que vão fazer prova neste domingo. Bom, eu acho que essa foi a primeira dica, né? Olhar com antecedência o seu local de prova, não ter nenhum problema, nenhum imprevisto. Mas na hora de fazer a prova, quais são as principais dicas, o que o concurseiro precisa estar atento, Luísa? Para o dia da prova, o importante é que, como eu falei, procure o local de prova com antecedência. Outra informação bem importante também é ficar atento em relação aos documentos oficiais, para quando chegar no local de prova não ter dificuldade de acesso, não ser impedido de entrar. Então no edital está discriminado todos os documentos que são permitidos, são documentos oficiais com foto, não serve cópia, não serve documento autenticado. Então checar a CNH, carteira de habilitação, RG, enfim, tem tudo discriminado, e levar caneta de cor azul ou caneta de cor preta para poder marcar o seu gabarito. Eu sei que é muita coisa, às vezes, envolvida emocionalmente, as pessoas se preparam para esse dia, o nervosismo, às vezes, ele faz parte desse momento, mas na hora da realização da prova também é preciso ter muita concentração e muita atenção. Isso, muita concentração e muita tranquilidade, né? Porque agora já passou o momento de preparação, a gente está na reta final, quem vai fazer a prova já é um momento de revisão, de tranquilidade, chegar no dia com muita calma e poder fazer sua prova com bastante tranquilidade. As provas vão acontecer já nesse final de semana? A partir de que horas? As provas vão ser neste domingo, no horário da tarde, né? Já estou antecipando a informação que isso vai estar no cartão de inscrição, mas aí eu sugiro que as pessoas acessem realmente o cartão para ver o horário exato de abertura e fechamento de portões. Luísa, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo com a gente. Então, Wilson, reforçando, para este concurso agora, vai ser realizado o primeiro concurso no domingo, o primeiro edital lançado do concurso do IFAO. São diferentes cargos do que a gente falou no começo, porque são dois editais diferentes. Então, do primeiro já teve o período de inscrição. Este segundo, para quem ainda não fez a inscrição, reforçando, elas estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro. Então, os interessados têm até esse período, até esse dia, para realizar as inscrições. E aí são mais oito vagas sendo oferecidas para esta carreira de técnico educacional. Então, para quem tiver o interesse, já fica esse alerta mais uma vez, para não deixar para a última hora e fazer o quanto antes a sua inscrição. Volto com você. Muito bem, Bruno. Agradeço também a nossa entrevistada. Maravilha. Então, oportunidade fantástica. Os salários são bons, os cargos são fantásticos. Para você aproveitar a oportunidade, está aqui, www.copev.fal.br. Como você bem disse, o que vai acontecer, inclusive, são aquelas pessoas que já fizeram as suas inscrições da primeira edição, logo no ano passado. E essa agora tem mais essa chance até sexta-feira. Por isso, corre e boa sorte. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. Obrigado. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta, tá bom?